Eu sou dedicado às minhas damas A todas as minhas damas Hoje não puderam rir como sempre Oh, vem-se um pito um bocado mais baixo Faz favor E vai assim A minha dama é doce Como o Fabulous Mel Penhas quer respeito e atenção Então eu faço o meu papel De homem e de amiga Na situação mais cruel Dama me conhece Seja em qualquer quarto no hotel A minha dama tem força E tem objetivos A minha dama luta certo Mesmo sem incentivos Arranja tempo para o trabalho Para mim e para os livros Pelo segredo da vida Está em manter os sonhos vivos A minha dama flota de mesa Não o que é mais indicado Diretamente na cara Não deixa ficar recado Fala logo na hora Quando acha que algo está errado A minha dama não engraventa Para agarrar-te no namorado A minha dama flota de vento E tem cultura A minha dama tem presença A minha dama tem mistura Passa a vida alinhada Não lamentar-se que a vida é dura A minha dama não é gasta E já tinha orgulho em ter a pele escura A minha dama tem moral Dá-me honra ao companheiro Quer respeito e atenção Por parte do parceiro Trabalha oriente Faz o seu próprio dinheiro Por isso a minha dama não basta com o fisa Nenhuma ruanceira A minha dama curta cansar E divertir-se Ficar pintar bonita E claro, vestir-se Sabe xingueir a realidade O estel é discida para o guiço Não são os carros Nem os gigantes Que a vão fazer desvizos A minha dama não flota E bebe raramente Mesmo quando afim da Coca-Cola Ela mantém-se contente No bairro dela A maioria das dramas São bastante diferentes Mas ela nunca tem vergonha Dizer de onde é proveniente Ela sabe o significado Deixei viver num gueto da cidade Ela soube sempre o valor Que é a sua virgindade Ela queria ter um bebê Mas sabe que não tem capacidades Então em vez de ser chefe Ela trabalha para pagar a universidade A minha dama é linda Lábios grossos, fiel morena Respeito e igualdade Não é caridade, nem pena O racismo constituiu-se uma barreira Que ela enfrenta desde pequena Mas mais ela precisa dar Maior é o problema Então a minha dama é joe Tenta manter a distância Viver a pensar nela É dar muita importância Ela sabe Que ela é de extrema arrogância Vês-me muitas culpadas Porque ela falta vontade E ignorância A minha dama, joe Ela não tem comparação Luta dia a dia Para mudar a situação Dela da família E dos irmãos Realizar-se e orientar-se Neste mundo que ela A minha dama é faixa A minha dama é amor A minha dama é inteligência É sexo e calor A minha dama dignifica Toda a mulher de cor Eu tenho uma dama no seu bairro Tu é que montas valor, joe Mestama, joe Se é que Vem sim Como é que é a vibra? A mulher que não viu uma casa tão cheia aqui em Lisboa Gás de pop Às vezes um gás toca na rádio Às vezes um gás vai à televisão Mas hipop é aqui Hipop é aqui É no palco É que um gás sente a vibração O resto é É merdas do capitalismo É merda do capitalismo